Agora sim, vacinados e não vacinados, apenas com o PCR, bem-vindos a Israel. Meu Deus, olha só, nós do Hipócritas e o pastor Wesley Ross, todos juntos, lá em Israel. Ai, ai, ai. Ah, nós vamos caminhar sobre a Bíblia. São mais de 40 passeios do Antigo, do Novo Testamento. Onde é que está a caravana mais feliz da Terra? Estamos aqui em Jericó, aquele ali é o monte da tentação, onde Jesus foi tentado por Satanás. Eu não vejo a hora, o que eu quero é boiar um marmorro. Oh, confia não, hein? Vai que o sol não resiste e você afunda. Você está assim meio foquinho, né? Marmoto! Não sei se mudou muita coisa, calama é preta, eu sou negão. Todo mundo junto, num barco no Mar da Galileia, e depois a gente se batizar tudo no Rio Jordão. Um monte das oliveiras, Jetsêmanus, Cenáculo, o túmulo de Jesus. Aqui, neste lugar, sepultar o nosso mestre. Nazaré, Jericó, Belém, Jerusalém, Canadá, Galileia, Betânia, cidade de Lázaro. Vamos lá no túmulo onde Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Vamos conhecer a tumba de Lázaro. Imagina a gente lá em Jericó, no deserto, e de repente o Wesley em cima de um camelo. Nossa caravana terá uma extensão ao Egito. Nós subiremos o Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés cara a cara. E lá, posaremos num resort maravilhoso, as margens do Mar Vermelho. O mar que se abriu para o povo de Israel passar. Vem com a gente! Israel e Egito. Flãos internacionais, hotéis executivos com café da manhã e jantar. Ônibus climatizados com Wi-Fi. Apenas 2.900 dólares e as vagas são limitadas. Vejo você em Israel.